Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem vindo da Bélia Feira. Hoje vamos começar um vlog diferente aqui pra vocês. Como alguns de vocês sabem, eu não moro com o Vitor. Eu vou pra lá trabalhar, né, namorar suplementos e também ficar com ele a maioria do tempo. Mas eu não moro lá, eu moro com meus pais e hoje eu vou fazer um tour pela minha casa. Antes já deixa o like nesse vídeo aí se você quer conhecer a minha casa. Deixe nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Ative o sininho pra você receber notificações e se inscreva no canal se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram, Bac Martins. Solta a vinheta e bora conhecer minha casa de pertinho. Bom, não tem nada a ver com a casa do Vitor. Nada, 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 nada. Então vocês vão conhecer, eu moro aqui com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Minha irmã morava aqui, a gente até dividiu esse quarto, mas agora ela está morando em Portugal. Saudades, Ninho. Tchau. Então vamos começar pro meu quarto. Gente, olha, é muita bagunça, tá? É muita bagunça. Tem muita coisa fora do lugar. Olha, olha, minha caminha. E aí aqui tem minha jují. Aí aqui tem uns quadrinhos. Aqui falta... Aqui ficava um quadrinho da minha irmã quando ela morava aqui. É por isso que essa parte aqui não tá pintada. Aí... Minha cômoda quebrou todas as gavetas, ela não roda. Eu tinha que pôr aqui, por isso que tem essa bagunça toda. E aqui também caiu... Ai, que vergonha. Caiu aqui o negócio. E essa porta também caiu, que é a porta de correio antiga minhas roupas. Aqui, viu? Ó, no lugar da roupa fica arrumadinha. Mas nas gavetas... Enfim. 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 Esse aqui é meu quartinho. É que eu não vou mostrar direito, não. Tem o quadro do meu irmão. Mas... Bagunça reina nessa casa. Aqui é o quarto dos meus pais. Esses quadros todos aqui, ó. É o meu pai e minha mãe que pintam. É a coluna deles, tal. Ai, vou mostrar. Eu pequenininha. Essa sou eu, olha, gente. Meu irmão. Eu, minha irmã, meu irmão. Eu, minha irmã e meu irmão. E... Aí aqui tem um banheirinho. Só que ele não funciona direito. A água dele... A água dele sai, tipo... Fervendo. Não tem jeito de arrumar, mesmo trocando chuveiro. Enfim, jeito de arrumar tem, né, gente? Mas... Olha aqui. Minha irmã e eu. Ai, que lindinho. Minha irmã, meu irmão e eu. Ai, eu gostei dessa bravinha. Eu era um bebê bravo. Enfim, vamos continuar pela baguncinha. Lá, 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 lá. Vocês estão gostando? Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Tem uma toalha aqui, porque o vaso fica vazando. Aí, aqui quebra também. Mas, tem o vaso. Depois de xixi, só não dá pra descarga. Tem que enxergar o tipo de descarga. Aí, aqui é o box. E aí, aqui é o bradinho. Próxima parte. É que era uma sala antes. Agora virou, tipo, um mini ateliê. Que meu pai, minha mãe e eu, a gente pinta aqui. É... Esse aqui é a minha mãe que tá fazendo. Olha, que lindo. Vou deixar aqui o Instagram deles pro directivo. E eles fazem por encomenda também, viu, gente? E é muito lindo. Meu pai que brinca esses paisagens, assim. Enfim. Essa é a menina que está vindo, tá, galera? Se vocês quiserem comprar, ela vem um vidro aqui e tem seis cadeiras. Plim! Aí, aqui tem uma varandinha. A varandinha é bem legal. Tem até um tripé que meu pai tá fazendo uma poética. Meu pai é o rei das poéticas. Aí, aqui, ó. Os vasos de planta. Meu pai tá vendendo tudo, ó. Se você quiser comprar plantinha. Aqui, ó. Ele é legal que usaram as plantinhas. Ah, eu acho tão bonitinho aqui. Olha aqui meus agarradinhos. É que faz parte de meu quarto, gente. Uhul! Acho que eles estavam mexendo, hein, né? Acho que eles estavam tentando escapar. E acesse. Agora, vou mostrar a outra sala. Que, na verdade, é a sala mesmo, né? Que é a que virou o ateliê. Aqui, com a sala de TV, tá até passando ali, ó. Aqui é uma áreazinha que você só... Onde que a gente entra tem um escadinho. Aí, aqui, os quadros estavam secando, né? Que elas estavam pintando. E aqui, minha mãe que fez, ó, gente. Ainda falta terminar aqui. E esse aqui também. Tem que terminar aqui. Mas aí é muito bonito, olha. Agora, vamos para a última parte. A cozinha. Que eles estão tomando café agora. Aí. Cozinha. Cozinha bem grande. E aqui é a áreazinha. E aqui é a áreazinha. Também. Aí, a áreazinha. Não é só a áreazinha. A áreazinha tem uma passagem secreta. Achou. Aqui. Aqui sim é uma passagem secreta, galera. Esse aqui não tinha essa parede. Era fechada. Só ia lá por trás. Aí, meu pai abriu essa parede aqui. Para poder ir direto para o estoque, né? Esse aqui é o estoque da loja de quadros. E aí tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É muito quadro antigo. Moldura. Ficou até isso que eu uso barulho. Não tenho medo de entrar aqui. Aí, tem muito quadro antigo. Moldura. Tela para pintar ainda, né? Eu não vou entrar muito lá por dentro. Porque eu tenho medo de encontrar algum bicho. Mas aqui. É muito grande. Ainda tem tipo lá dentro. E ali dentro. Tem muita coisa. Aí, meus pais estão... Aí, nesse tempo de crise. Como meus pais trabalhavam na feira. E a feira não está podendo abrir. Aí, eles estão vendendo quadros só online. Ou... E a loja está podendo abrir com restrição, né? E eles não estão podendo dar aula ainda de pintura. E a feira era o principal fonte de renda deles. E... Não podendo trabalhar na feira, não. No final de semana, está muito difícil. Então, eles não estavam conseguindo nem pegar quadro com fornecedor para poder pintar. Né? Que é a matéria-prima. É a tela. Então, eles estão aproveitando algumas dessas telas, né? Por exemplo, esse daqui. Aí, eles vão pintar por cima, entendeu? Para aproveitar a tela. Mas, graças a Deus, tem bastante tela para poder aproveitar. E poder, né? Trabalhar e continuar aí o sustento. É... Mas é isso. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais minha casa, né? Onde que eu moro. Onde que minha família mora. É... Como vocês viram, né? Nossa. Aqui faz um barulho. Como vocês viram, eu não moro com o Vitor. Muita gente ficou perguntando isso. Então, eu decidi mostrar um pouquinho da minha casa para vocês verem também. Porque, geralmente, eu nunca gravo aqui, né? É muito difícil. Porque, realmente, eu, geralmente, sempre estou lá com o Vitor. Né? Que eu vou para trabalhar cedo. E fico lá. Às vezes, eu fico a semana toda. Principalmente, se temos de quarentena. Eu ainda estava ficando lá as semanas todas. Vim só ao final de semana para cá. Porque, querendo ou não, o Vitor ficava lá sozinho também, né? Então, é uma companhia para ele. E a gente se ama. Mas, eu não moro com ele. Eu moro aqui, né? Na minha casa com meus pais. E essa é a minha casinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para a gente. Ative o sininho, se você não ativou. Para você receber todas as notificações aqui do canal. Estou postando com muito, muito mais frequência para vocês. Eu quero postar muito mais vídeos para vocês, sabe? Deixe aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Vamos pensar aqui. Se você viu esse vídeo até aqui, você vai comentar. Eu amei o Portal Mágico. Isso aí. Mesmo que você não estiver amado, você vai comentar. Eu amei o Portal Mágico, beleza? Que aí eu vou saber que você viu o vídeo até aqui. E você está me acompanhando até o final. Deixa o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo.